Firmesa galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, sou aqui da Igreja da Graça do Tatuapé e eu venho fazer um convite muito especial para você nos acompanhar a partir de agora. Vamos falar da série do Fruto do Espírito pregada pelo nosso pastor Josias Cruz na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na nossa sede estadual aqui de São Paulo que fica localizada na Avenida São João 791. Na ocasião, em 2010, ele pregou os nove frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Olha, eu convido você a participar. Está precisando de um tratamento? Olha, vai ser um tratamento, uma série de mensagens que eu chamo que é um tratamento de dentro para fora. Porque essas mensagens vão falar ao teu coração e também vão falar ao teu Espírito. Então, nós vamos começar através desse primeiro vídeo, o fruto. Primeiro fruto, amor. Pastor Josias, é com o Senhor. O Espírito do Espírito é amor. Então, que fique bem claro que não é o sentimento que tem uma pessoa por outra pessoa. O pai pelo filho, o filho pelo pai, o esposo pela esposa, a esposa pelo marido, alguém por alguém. É muito mais. Isso é muito grande. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o que mesmo? Que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais ter a vida eterna. Deus amou tanto a gente, que mandou o amor dele. O amor dele se manifestou em carne, habitou entre nós. E qualquer um que olhasse para esse amor, acreditasse nesse amor, não viveria mais uma vida medíocre. Mas teria o tipo de vida que Deus sempre sonhou que nós tivéssemos. Isso é muito forte, irmãos. Isso é grandioso. Hoje, eu atendi um rapaz com um problema no casamento. E ele estava falando dos problemas dele. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, não fala mais nada, não. Você vai assistir a reunião? Eu vou assistir. Foi, então você ouve a mensagem, depois você vem falar comigo, me liga. Foi essa a mensagem. E depois ele ligou e falou, pastor, eu estou ligando só para te agradecer. Não precisa mais nada, não, pastor. O amor de Deus é muito maior do que tudo. Então, a gente não entendeu ainda, irmãos, que o que nós precisamos é desse amor. Que faz parte desses nove frutos do Espírito e que Deus faz questão de colocar em primeiro lugar. Eu não sei porquê. Mas ele faz questão de, entre os demais frutos, colocar o amor em primeiro lugar. No começo da história. Então, não é um amor qualquer. É aquele amor de Deus, tão grande por nós, que ele pegou o amor dele e fez o amor dele se tornar carne, habitar entre nós. Para qualquer um que acreditasse nesse amor, vivesse o tipo de vida que Deus quer que cada um de nós vivamos. Em nome de Jesus Cristo. É muito grande, irmãos. E falar de amor é ir lá para primeiro aos corintios, capítulo 13. Primeiro aos corintios, capítulo 13. A gente não pode falar de amor, se não falarmos de primeiro aos corintios 13. Quem achou, fala amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que time. Então, vamos entender. Irmãos, a prova clara de que o homem foi selado com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Há um ano eu fiz essa busca aqui, e muita gente foi batizada com o Espírito Santo naquela vez. Muita gente em casa, eu recebi e-mails do Brasil, eu recebi telefonemas de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. É uma alegria que não tem explicação, só quem passou sabe o que é sentir, o que é receber o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor. Seria como metal que soa, ou como sino que time. Isso significa o quê? Barulho só. Só barulho. O homem que não tem o amor, ele não pode se gabar, ele não pode bater no peito, achar que é o tal. Tudo que ele faz é só barulho. Se ele não tem amor, não vale de nada. A Bíblia continua dizendo, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, sabe o que é isso irmãos? É o missionário Soares chegar aqui, o pastor Jaime, qualquer outro pregador, começar a abrir a Bíblia Sagrada, começar a pregar a Palavra de Deus, e parecer que está falando de você. Sem você ter falado nada, sem você ter contado nada, você senta aí, e Deus começa a falar, e você até olha para os lados, será que alguém falou? Será que alguém contou? E tudo aquilo que está sendo pregado, é aquilo que você precisava ouvir? Isso é o dom da profecia. É uma palavra inspirada por Deus, porque Deus conhece o nosso coração, e sabe do que precisamos. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, de chegar e de revelar a vida da pessoa, de falar para ela aquilo que ela precisa ouvir, que ela necessita de ouvir, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tivesse o conhecimento das coisas, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Sou um zero à esquerda, e o cara bate no peito e acha que é alguma coisa. Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não aproveita nada, irmãos, nada vale se não tiver amor. Nada vale se o amor não estiver em nós, se a palavra não estiver em nós. Quando eu falo do amor, irmãos, eu estou falando de Jesus, irmãos. Eu não estou falando de sentimento de homem por mulher e vice-versa, de ser humano para ser humano. Eu estou falando daquele amor que estava no princípio com Deus, que tomou a forma de servo e habitou entre nós. Era Deus conosco agora. Então, toda vez que eu falar de amor, eu estou falando da atitude de Deus, da compaixão de Deus, de olhar para a gente, e ver a humanidade se perdendo, indo, caminhando para o inferno, e Deus amou tanto a gente, que fez com que a sua palavra, o seu amor, estivesse no nosso meio. Então, tudo que se faz, se não tiver amor, é inútil. Para nada serve. Todo o seu sacrifício, para nada serve. Todo o seu dinheiro, para nada serve. Todo o seu ato de caridade, para com as pessoas, não presta de nada, se você não tiver amor. Quando eu falei de amor, estou falando de quem? De Jesus. O que a gente vê muito na televisão, são atos de caridade. Mas se a pessoa não tiver Jesus, é em vão. O pastor já me disse que o amor, não é aquela amelação social, de beijinho no rosto. O verdadeiro amor, é quando você fala a verdade. Semana passada, a gente recebeu essa palavra, Deus colocou em nossas costas, um pouco mais de responsabilidade. Quando a Bíblia falou no nosso coração, eu te escolhi para dar fruto. E o vosso fruto tem que permanecer, para que quando você orar ao Pai, Ele conceda a você. Então, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna com os pobres, que eu fizesse sacrifícios, nada disso me adiantaria. Não adianta nada, irmãos, um sacrifício. O que adianta é ter o amor. Aí eu vou chegar no ponto da minha mensagem, que está na primeira carta de João. Primeira de João, quase no finalzinho da Bíblia. Primeira de João, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de João, 1 João 5. Perdão, 2, 5. Quem achou, fala amém. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. olha para o pastor. Qualquer que guarda. Aí eu cheguei no ponto principal da mensagem, que foi o que eu falei para esse rapaz, e que ele disse, pastor, é isso. Só estou te ligando para te agradecer pela palavra. O que a gente consegue guardar, irmãos? E eu dizia para as pessoas, a gente consegue guardar com muita facilidade uma mágoa de alguém. A gente consegue guardar no nosso coração uma tristeza. Alguma coisa que nós sofremos, que machucou muita gente, a gente consegue guardar. E ele dizia, pastor, não é fácil, pastor. Não é fácil, eu sou uma pessoa de Deus, mas não é fácil você que foi machucado perdoar. Está aqui. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, qual é a prova principal de que estamos em Deus? Quando guardamos a palavra. E a palavra diz para nós perdoarmos. E eu dizia para ele, quantas vezes? Ele lembrou. 70 vezes 7. Quando o amor está perfeitamente nele, ele guarda essa palavra. Se ele não consegue guardar, ao invés de guardar a palavra, ele guarda o ódio, o amor de Deus não está nele. não precisa, não precisa, é aquele negócio, irmãos, árvore de fruto ruim, árvore de fruto ruim, só vai dar fruto ruim. Então, não adianta a pessoa, se ela não tiver o amor perfeitamente, o perfeito amor na vida dela, ela não vai conseguir, irmãos. Lembra quando o pastor já me sempre prega de José? que o José teve um filho, que o primeiro filho dele, Manassés, que significa o quê? Deus me fez esquecer. Eu não consigo, mas Deus me fez esquecer. Mas por quê? Porque o perfeito amor está em mim. Nisto conhecemos que somos de Deus, ou que estamos em Deus, quando nós conseguimos guardar a palavra. É uma vitória, irmãos. É uma vitória. Olha o capítulo 4, versículo 18, 17 e 18. 4, versículo 17 e 18. Nisto é perfeito o amor para conosco, para irmãos. Nada que Deus faz tem erro, não existe erro naquilo que Deus faz. quando Deus olhou para nós e teve um amor tão grande por nós, Ele sabia o porquê estava enviando Jesus para nós, irmãos. Ele sabia porquê estava enviando o amor para nós. Então, existe uma finalidade de o amor estar em você. E precisa estar em você, não pode ficar fora de você, tem que estar em você. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, que é julgamento, que não é o juízo um dia em que estaremos todos diante de Deus para sermos julgados, mas eu estou dizendo do juízo, agora, diante da situação que você se encontra, dessa luta que você está enfrentando, para que no dia do julgamento tenhamos tenhamos confiança. Olha para o pastor Josias, nisto é perfeito o amor de Deus para conosco. Qual é a finalidade desse amor comigo? Qual é a finalidade desse amor? O primeiro dos frutos do Espírito Santo está na minha vida. Porquê? Para quê? Para que no dia do julgamento, no dia da luta, ele aflore de que forma? Trazendo para nós confiança. Glória a Deus. Trazendo para nós confiança. Irmão, quando está tudo bem é moleza. Aí não precisa forçar nada. Só é dar glória a Deus. Aleluia. Mas o amor, aquele primeiro, primeiro dos frutos do Espírito, aquele que estava com Deus no princípio e foi manifesto em carne para que todo aquele que nele acreditasse tivesse a vida eterna e deixasse de perecer, esse amor em nós no dia do julgamento, no dia do juízo, no dia do que você está passando agora, traga para você uma coisa só. Confiança em Deus, irmãos. Então, se nós não estamos confiando em Deus, é porque o amor ainda não está perfeito em nossas vidas. Olha o que continua dizendo. No amor não há medo. Perdão, até esqueci de ler o finalzinho dele. Porque qual ele é, somos nós também aonde? Aonde? Não é no céu. Vou repetir, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do julgamento, tenhamos confiança. Esse é o único objetivo de um amor estar em nós, na hora do difícil, do desafio, do julgamento, eu não ter medo, eu ter confiança. Porque, qual ele é, somos nós também, neste mundo. Não está falando do juízo eterno, do dia em que todos estaremos diante de Deus para sermos julgados. Estamos falando do juízo que somos levados todos os dias. Somos levados ao tribunal todos os dias. Então, quando a gente chegar no tribunal, no juízo, no julgamento, aquele amor que está ou que deveria estar em nós, trouxesse para nós confiança em Deus. Mas não é o que acontece. Estamos em juízo, estamos em julgamento e ao invés de termos confiança em Deus, temos medo. medo de perder. Não temos forças para perdoar. Por quê? Porque não temos o amor. Então, como ele é, deveríamos deveríamos de ser nós também aqui na terra. Ter amor no céu é fácil, irmãos. Ter amor na presença de Deus é fácil. ter amor entre os irmãos é fácil. Agora, a Bíblia diz na terra. E diz a Bíblia, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. e eu gostei é fácil. E eu gostei por isso que eu falei que na hora que eu orei lá no bairro dos Pimentas, eu só pedi para que Deus enchesse o povo com amor. Porque encheu de amor, irmão, não fica. Não fica medo, não fica ódio, não fica mágoa de quem quer que seja, por mais maldade que ela tenha feito por você. pastor, eu não consigo perdoar. Isso é prova de que o perfeito amor não está em você. Isso é para preocupar, irmãos. Eu gosto de falar disso, talvez estejamos desejando demais um milagre e não o que faz o milagre, o amor. O perfeito amor. O perfeito. Não é aquele amor melação social. Não é aquele sentimento de homem para uma mulher e vice-versa. Eu estou dizendo o perfeito. O mesmo que estava com Deus. O mesmo. Que faz Deus sem medo de qualquer coisa. Aquele mesmo amor deve estar em você. Este amor, o perfeito, lança fora o medo. Lança fora o ódio. E eu pregava isso e essa pessoa ouvia. E ele disse, pastor, é esse perfeito amor que eu entendi. O amor de Deus é perfeito. E esse amor perfeito vai fazer eu perdoar em nome de Jesus Cristo. Fiquei feliz, irmãos. Fiquei muito feliz. O perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o ódio. Lança fora a miséria. Lança fora o problema financeiro. Lança fora todas as dúvidas. Lança fora tudo o que é do diabo. O perfeito amor lança fora para a glória do Senhor Deus. Mas a gente não. A gente quer arrancar aquilo ali no dente, na marra, do nosso jeito. E não queremos nos encher do primeiro dos frutos do Espírito Santo, do Espírito Santo, que é amor. Amor, irmãos. O amor lança fora o medo. E a gente pode acrescentar sem medo de querer mudar a Bíblia. Porque o medo é uma vida do diabo. Então, tudo que é do diabo, o amor lança fora. Está aqui, irmãos. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o amor tem, o temor tem consigo a pena. Olha para o pastor Josias. Qualquer um que teme por motivo de não ter o amor, qualquer um que teme vai ter uma pena. Vai ter uma sentença. e pode chorar muito depois, irmãos. Então, meu irmão, hoje é o dia eu orei e pedi a Deus para chegar esse dia. E a gente começa a nossa caminhada. Esse é só o começo. Durante nove semanas. Você vai se preocupar só com você. Eu quero os nove frutos do Espírito na minha vida. A gente vai estudar. A gente vai aprender com Deus. A gente vai crescer juntos em nome de Jesus. A gente vai crescer juntos em nome de Jesus. Quando acabar tudo isso, irmãos, eu vou ver você diferente. Eu vou ver você com um espírito diferente. Um outro espírito. Você é mais crescido. Você é mais consciente da sua condição, da sua posição diante de Deus. Você não vai ser mais um menino em nome de Cristo Jesus. Você vai ser grande para a glória de Deus, irmãos. Você vai ser grande para a glória de Deus. A Bíblia está dizendo porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. O que teme, o que não perdoa, o que guarda uma mágoa, o que tem um ódio, Deus está dizendo que você não é perfeito no amor. Você tem um sentimento que parece amor, mas não é perfeito no amor. Era essa a mensagem que eu vim trazer para você. Em nome de Jesus Cristo. Ainda que você falasse a língua dos homens, dos anjos, que você tivesse o dom de profecia, todo o conhecimento, que você pegasse a sua fortuna e dividisse com os pobres, não vale de nada se você não tem o perfeito amor. Eu quero, hoje eu falei que eu ia orar com você para recebermos o primeiro dos nove frutos. E da mesma forma que você pede o milagre, são nove milagres que às vezes a gente não dá valor, porque são milagres que não se consegue pegar com a mão, que não se consegue sentir nos dedos. Porque o que interessa para a gente é o que a gente pode pegar, sentir, ver. Isso é um fruto. É um fruto, é uma qualidade que deve haver na vida do crente. E nós somos de Jesus. Amém, Jesus? Se você quer o primeiro dos nove frutos, fique em pé em nome de Jesus Cristo.